Música 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 Obrigado. 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 Talking about the business. 30, 30, 30. 30, 40, 30. Os resultados foram da última temporada. F.19.19 era F.19 Valisele, BSC Otto e Basel 0-0. F.19 Winterthur, F.19 St. Gallen 0-2. Ravensburg-Königs Bern 0-2 BSC Young Boys Bern gegen FC Aarau 0-0 Na Runde 9.45 Fodeko-Oberwales gegen FC Basel 0-2 SC Freiburg gegen Wiel 0-2